Vamos lá galera, que eu consegui tá desbloqueando aí o cocó explosivo e eu vou tá mostrando pra vocês Pra mim é um dos melhores estilos aí do cocó, porque eu gostei bastante das cores preto e vermelho E também o ovo aqui, eu vou mostrar pra vocês Então aqui tá o ovaldo, que é aqui o estilo dele, a asa delta do cocó, que é esse daqui Então pra mim muito bacana, tá? Aí a gente também tem o pacote chocado, que é esse acessório para as costas aqui Que eu também gostei bastante, tem um X ali e tudo mais E aí a gente tem o cocó no estilo explosivo, que é esse estilo aqui do cocó Que eu gostei, particularmente eu acho que é o melhorzinho Eu vou tá mostrando aí os outros estilos e aí vocês deixem no comentário qual vocês preferem, tá? Não se esquece de deixar o like aí, de se inscrever no canal também, você que é novo, beleza? Então vamos lá mostrar pra vocês Antes de eu mostrar o estilo pra vocês, pessoal Só mostrando aqui, ó, que pra vocês pegarem o cocó explosivo Vocês precisam de 65 missões épicas Na próxima semana a gente consegue já aí a Ravena nesse estilo, tá? Então conseguindo 65, você libera o cocó Que é esse daqui que eu mostrei pra vocês e vou mostrar agora Então, ó, aqui tá o cocó, esse é o estilo padrãozinho que ele vem Aí depois a gente tem esse estilo que foi o que eu desbloqueei agora E por último a gente tem esse estilo aqui também, né? Que a gente já desbloqueou, na verdade, no passo, né? O último a desbloquear o explosivo Mas entre os três, pra mim, esse é o mais bonito Eu vou tá até mostrando pra vocês aqui a diferença na asa delta dele, tá? Agora é achar onde tá a asa delta Deixa eu ver se eu colocar cocó aqui, eu acho, mas eu acho que não Então, vamos ver se... Então aqui tá a asa delta mostrando pra vocês, tá? Essa daqui é o estilo padrãozinho dela, tá? Então, beleza? Isso daqui é o estilo glup Que ela vem também, assim, tem umas diferenças E aí na bundinha aqui aparece slurp Marcado, tá? E aí a gente tem esse estilo aqui que eu gostei bastante, né? No ovo desse estilo aqui Beleza? Então tá aí pra vocês os estilos Tchau, tchau